É isso ai galerinha, hoje vou mostrar para vocês o Table Top Racing para o Playstation 4 E vamos acompanhar o andamento galera, ok Bom, para começar você precisa comprar um carro na garagem e eles te dão 13.500 moedas Estamos aqui os 4 carros que eles disponibilizam para o inicio da partida Mas todos eles custam mais de 13.500 moedas Exceto esse Fusca aqui, como vocês podem bem observar Sério? Ó, todos eles são mais caros Então eu comprarei esse Fusca, que é o único que eu tenho dinheiro para o momento E vamos correr É, tem single player, multiplayer, garagem Vários modos para você enfrentar Nesse jogo, o Table Top Racing World Tour Para o Playstation 4 É, como o próprio nome diz, é uma corrida Em cima de uma mesa Provavelmente com miniaturas de carro Então aqui comandos básicos de corrida R2 acelera R1 É L2 freia X Joga um especial Que pelo visto você pega na pista Provavelmente deve ser igual ao Mario Kart É, exatamente Interrogaçãozinha ali Mario Kart fez tanto sucesso Vocês não imaginam quantos jogos Copiaram O estilo Mario Kart São inúmeros E estou aqui no beirando Em último colocado Perdendo por um ônibus Deturido Ônibus escolar, aliás Mas tudo bem Agora já me recuperei Peguei um turbinho aqui No interrogação E acionei o turbo com o X É Ó, você também tem outras coisas que você pega Além do turbo Você viu que o computador Também atira E fecha, né O computador estava atirando no outro ali, né Então peguei mais um turbinho aqui Aparece ali, ó Do lado direito O que você pegou Agora peguei um míssel E eu atirei aqui só pra ver como que é E pelo visto cheguei em primeiro É, cheguei em primeiro É, são três voltas É bem curtinho Olha que legal Gráfico bem maneiro E já consegui três estrelas Na primeira corrida Então Conforme você vai acumulando estrelas Você vai Conseguindo É Abrir Os próximos eventos Ele vai liberando os eventos Pra você Agora tem um evento diferente aqui É uma corrida contra o relógio É Que provavelmente é Pra ver em quanto tempo Eu consigo Dar volta na pista, né Eu sou iniciante Não sei Olha que gráfico bacana Tem o reflexo ali e tudo Gráfico bem bonito Playstation 4 Realmente Capricha nos jogos Mas pra você que não adquiriu nenhum videogame ainda Eu recomendo Playstation 4 É Estou aqui tentando Tem vários obstáculos na pista Não entendi uma tomada de tempo com obstáculos Acho que é isso Fiquei meio perdido aí no começo Mas tudo bem É Eu não sei se eu tô mandando bem ou não Porque eu nunca joguei esse jogo Mentira Quer dizer Eu joguei agora há pouco Uma partidinha só É Então Acho que agora eu tô pegando mais a mãe Então você tem que pegar uma interrogação E dar o turno Pra ir mais rápido Só que Ui Tem que tomar cuidado pra não cair da pista Não cair fora da pista Igual eu Quase fiz agora ali É Jogo com gráfico bem bonito E eu Finalizei em segundo lugar É Acho que já deu pra ter uma noção De como que é o Tabletop Racing Tchau 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 Tchau